E aí, você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações do celular, Murilo Azevedo, fonte do funk Murilo Azevedo tá ligado E tem que ficar, vai ficar, porque foi Deus que quis Nós gosta de cantar, porque eu só quero é ser feliz Traz um bonde de Red, mil reais de Red Bull Ela se derrete, e nós negamando Blue E nós negamando Blue, e nós negamando Blue Curta metragem, alta voltagem, curto prazo de duração Cena louca, vida louca, tipo Alibaba e os 40 ladrão Até mal batagã, o homem que calculava Se perdeu nas contas com as garopas, deixando os peixes a nossa brava Roteiro tipo NEMA, e preciso com a planta e construção Câmera bem focou na cena, luz, câmera e ação Suspense, drama, terror passou, na tela quente Temperatura máxima, sem filhos, inocente Sem pausa, sem gracinha, palpitou em alguns minutos O coração valente, a mente do Roberto Justus Sete dígitos na conta, vira gay ou celebridade Faz fila de cifrão, que nem o tal do Onassis Nós tá parando tudo, tipo Tony Scarface Se é trabalho em grupo, tudo no nome da gente Nosso NEMA fica guico ou então vou retentando Banda a escola, educação e a rua ensina a ser malandro Sem bop, stop, olhos placo de cem Não chore, que eu achei a cobrança vem Caga explosiva, muita adrenalina Parapapapum, se ligou na sequência Ó nois aí de novo, é só diretoria É especialista na inteligência Caga explosiva, muita adrenalina Parapapapum, se ligou na sequência Ó nois aí de novo, é só diretoria É especialista na inteligência É o prédio do ladrão, caralho É o prédio do ladrão, caralho